Eu estou muito orgulhoso de fazer parte do projeto Novo Horizonte, porque eu vou poder contar que eu faço parte da história da transição energética no meu país. E isso, para mim, é marcante. Meu nome é Túlio Bessa, eu sou gerente de operações da Panamérica no Brasil, responsável pelas operações do Complexo Eólico Novo Horizonte. Eu comecei minhas atividades no projeto Novo Horizonte em abril de 2023. Após a conclusão das obras do projeto Novo Horizonte, cabe a nós de operações garantir que esse projeto opere de maneira segura, eficiente, e que ele cumpra o propósito de negócio para o qual ele foi pensado. É uma responsabilidade bastante grande. É fundamental montar um bom time para que a gente consiga fazer o que é preciso fazer. A gente está construindo uma empresa nova no Brasil, a empresa Panamérica no Brasil. O primeiro grande requisito para fazer parte do meu time é ter paixão. Ter paixão pelo que faz, trabalhar de forma colaborativa, de forma construtiva, e com a visão do negócio, ver todo o processo, ver a empresa como um todo e não só a nossa área. Eu vejo inovação nesse projeto na forma de pensar. Acho que em todas as etapas do projeto ele pensa em inovação. Os equipamentos, as pessoas, os processos, tudo isso é inovador. O nosso projeto já conta, na partida, com muita tecnologia embarcada, processos ágeis e inovadores. Então, entendo que é por aí que a gente vai conseguir ser cada vez mais eficiente nas operações do Complexo Eólico Novo Horizonte. Para mim, trabalhar num processo de transição energética é extremamente gratificante. Fazer isso em uma empresa que é líder no segmento de energia, no mundo, é indescritível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto